Olá, eu sou Gilberto da Silva Francisco, professor de História Antiga da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e hoje eu converso com o pesquisador Rafael Brunhara sobre o tema poesia lírica grega. Bom, Rafael é atualmente professor de Língua e Literatura grega na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem uma formação bastante consistente lá na Universidade de São Paulo, desde a graduação e pós-graduação. O mestrado dele tem o título Elegia Grega Arcaica, Ocasião de Performance e Tradição Épica, o caso de Tirteu, que foi orientado pela professora Paula da Penha Corrêa, e o doutorado também foi orientado pela professora Paula, tem o título Uma Poética do Simpósio, A Performance da Elegia Grega Arcaica na Teognideia. Bom, Rafael, muito obrigado por ter aceitado o convite e coloco para você já uma primeira questão, na verdade um pedido para você falar um pouco sobre o que é essa poesia lírica grega, sobretudo pensando um pouco a cronologia dela, quando ela é criada, o contexto e as suas formas e a distinção dos outros gêneros poéticos, por exemplo, como a épica e o drama. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, Gilberto, eu quero agradecer muito pelo teu convite e também elogiar esse trabalho que você vem fazendo, de disponibilizar esses textos, essas conversas breves sobre o que a gente estuda, sobre o que a gente fala, sobre o que a gente está fazendo nos estudos clássicos, né? Muito importante. E como tu disseste, o meu trabalho é estudar a lírica grega, né? Eu já venho há 12 anos, vamos supor assim, estudando isso, né? Então, falar aqui com você sobre a lírica grega é uma grande alegria para mim, né? Bom, então vamos lá, né? O que podemos falar, como podemos definir o que é, em primeiro lugar, o que é a lírica, né? Quando pensamos no termo lírica, nós já o estamos colocando numa discussão teórica que a gente vê pela primeira vez ali na Grécia, no ocidente, pela primeira vez uma teorização a respeito, a gente vê entre os gregos, percorre o mundo latino e vai se consolidar nas nossas discussões sobre literatura até pelo menos o século XVIII e ainda reverberando até hoje, né? Então, quando a gente pensa na lírica, a gente pensa em definições que surgiram na Grécia, se consolidaram no século XVIII e serviram, desde então, para definir a apreciação e a própria composição literária, tanto modernamente quanto foi usada para entender aquilo que os gregos fizeram, né? E que tríade que é essa, né? A gente costuma dividir os gêneros em três grupos, a épica, a lírica e o drama, né? E a gente vincula a esses gêneros características como a épica, uma poesia essencialmente narrativa, objetiva, ao passo que a lírica se coloca como seu antípoda, né? A lírica é o gênero onde predomina a linguagem do eu e predomina uma narração que podemos dizer assim, uma descrição, uma narração que podemos dizer assim, subjetivista, né? É o eu voltado para suas afecções, sentimentos, afetos, né? Ao qual a síntese disso vai se encontrar no drama, que é o gênero onde vai predominar o diálogo ali, né? A ação sendo mostrada, né? Por intermédio de personagens. O que é o Aristóteles, por exemplo, ele não fala da lírica na poética? Justamente. Aristóteles, a gente fala, reclama muito do silêncio de Aristóteles a respeito da lírica, né? E essa, e para o bem ou para o mal, a poética de Aristóteles vai acabar pautando as nossas definições de gênero literário, né? Então, por ele não tratar da lírica, né? Sempre foi um problema definir de modo coerente o que era lírica. Então, as definições de lírica, elas vão surgir pela primeira vez na crítica literária como tentativas de adequar aquele gênero que se via sendo praticado, adequar esse gênero conhecido às definições que Aristóteles propunha para os gêneros miméticos, né? A tragédia, a epopeia, né? Então, uma definição primeira de lírica foi de que Aristóteles não trata da lírica por a lírica não ser um gênero mimético, um gênero que não está ocupado com a imitação, né? De caracteres. Ora, com o romantismo, com o advento do romantismo, a teoria de Aristóteles é, de certo modo, salva de novo, né? Porque pode-se pensar na lírica como a mimese, como a imitação das afecções, dos sentimentos de um eu, né? Então, a lírica passa a integrar essa tríade aí de gêneros. Pois bem, o que acontece? Quando vamos para a Grécia, nós percebemos, para a Grécia arcaica, onde nós temos os nossos primeiros exemplares de lírica, e a gente está falando aí do período... O primeiro poeta lírico que nós temos notícia é Alckman, um poeta que atuou em 620 a.C., em Esparta. E temos notícia do último poema de Píndaro, que nos chegou, da tarde de 446 a.C. Então, é esse arco temporal que compreende o que seria o gênero lírico. Foi feito lírica depois, naturalmente, mas o grande período da lírica, ao passo de alguns historiadores chamarem a Era Lírica, é esse período arcaico aí, esse período que compreende o século VII, VI. Quando voltamos a esse período, nós notamos que o que se define por lírica não é exatamente ou não é necessariamente um tipo de poesia voltado para o eu. Claro que a representação desse eu será predominante na lírica. Nós veremos muito mais esse eu se manifestar do que na época. Entretanto, vemos que o que caracterizava o gênero como lírica eram outras coisas. Que coisas? Sobretudo, a ocasião de performance. É com esse termo que nós definiríamos o que é a lírica, o lugar, a ocasião, o contexto em qual esses poemas eram apresentados. E como estes poemas eram apresentados? Eles eram apresentados, o próprio nome diz, ao acompanhamento musical da lira. Então, uma primeira relação que se estabelece é que lírica é o poema entoado à lira. Bom, tem um dado de performance aí. E essa lírica vai se dividir, vai ser classificada, vai receber uma classificação de acordo com o lugar onde ela era praticada. Se fosse um casamento, nós estaríamos diante de um gênero chamado epitalâmio. Se fosse uma canção, um vitorioso nos jogos, teríamos um epinício. Todas essas são formas de lírica que a gente vê que estão atreladas fortemente à performance. Então, como definiríamos lírica no período arcaico? Não só a poesia onde se predomina o eu, mas também a poesia que recebia um acompanhamento musical e tinha um destinatário específico, um evento específico, como local de apresentação. Você falou, então, do conceito, da ideia da lírica entre os gregos, mas a própria noção de lírica é retomada, é inserida nos estudos literários e existe uma nova formulação do que é essa poesia lírica. E eu que te pergunto é justamente isso. Como é essa nova caracterização de poesia lírica? E qual a relação dela com a ideia de poesia américa, do jambo, da elegia? Quais são as relações entre essas ideias? Perfeitamente. Nós chegamos num problema de definição quando, ao vasculharmos os textos mais antigos, os textos arcaicos, nós notamos que a expressão, o termo grego lírica, ele não era usado pelos estudiosos arcaicos, pelos próprios poetas. Eles não se referiam à arte que eles praticavam como lírica. O que acontece? Essa é uma definição, sobretudo, moderna, vamos dizer assim. Quando os gregos pensavam nesse tipo de poesia entoada ao acompanhamento da lira, eles tinham outro nome para ela. Esse nome era mélica. Mélica, do grego melos, canção. Então, o que está sendo colocado de maneira muito evidente é que, para os gregos, lírica correspondia à canção. E, portanto, um termo sinônimo aí pode ser mélica. Mas, para além disso, o que nós hoje chamamos lírica, de acordo com as teorizações modernas, diz respeito a uma poesia do eu. Certo? Então, essa poesia do eu, onde o eu predomina, não era unicamente representada pela mélica, entre os gregos arcaicos. Os gregos tinham outros gêneros de poesia onde também se predominava essa expressão do eu. Que gêneros eram esses? O jambo e a elegia. Eram gêneros que, para os gregos, mélica, jambo e elegia, eram gêneros que os gregos nunca confundiam, nunca sobrepunham, nunca pensavam ser os mesmos. Eram gêneros bastante específicos, determinados pelas suas ocasiões de performance. A mélica, o gênero associado à lira. A elegia, um gênero associado a um tipo de performance, de um tipo de performance no ambiente dos simpósios também, e fundamentado numa métrica específica, numa medida específica, e acompanhada pelo aulo, uma espécie de flauta, uma flauta dupla. E, por sua vez, o jambo era um gênero supõe-se que recitativo, que logo vai ser associado a uma temática de agressão verbal, de invectiva e agressão verbal. Então, eram três gêneros completamente distintos para os gregos arcaicos, que se encontravam, no que diz respeito à posição de um eu poético ali, que se manifesta, que, digamos assim, fala de si mesmo, entre muitas aspas. Bom, para nós modernos, todo o gênero que corresponde a uma literatura em versos que fala de um eu é chamado por nós de lírica. Então, a gente tem o primeiro problema de abordagem aí. Existe o sentido lato de lírica, que vai designar todo tipo de poesia que se volta para um eu, que tem um eu como um eu evidente, e o sentido estrito, que era aquele usado pelos gregos, conhecido pelos gregos, que divide, que chama de lírica três gêneros distintos que são associados modernamente por nós à lírica. Amélica, o jambo e a elegia. Inclusive com um problema de relação direta entre eu lírico e o autor. Vamos usar um exemplo clássico para responder isso. Pega a figura do arquíloco, por exemplo, um poeta jâmbico, um poeta que vai se colocar nos poemas, e o arquíloco tem um poema dele onde ele anuncia que ele, em meio a um combate, em meio a uma guerra, por acaso, ele sem querer, ele deixou seu escudo e fugiu. Esse poema foi interpretado depois do artístico como biografizante. Falam que um autor do século V vai dizer que arquíloco era o pior de todos os homens, porque ele certa vez abandonou o seu próprio escudo, deu uma demonstração de covardia. Como diz esse autor, arquíloco dá mau testemunho de si mesmo em seus poemas. Então já é uma associação biográfica que muitos estabeleceram ao estudar lírica, justamente porque nós temos tão pouco a respeito desses poetas arcaicos. Essa é uma questão importante também. A maioria desses poemas líricos nos restou em fragmentos, fragmentos de difícil compreensão, mas fragmentos que a gente não consegue nem mesmo reconstruir um sentido ali. Então, diante dessa escassez, muitos, já na antiguidade, voltaram-se para uma crítica biografista, considerando, criando uma circularidade do argumento, porque a vida do poeta serve para explicar a sua poesia, e a poesia explica a vida do poeta. Então é um círculo um pouco complicado de a gente fazer essa associação, porque esses poetas, uma vez que inseridos numa cultura oral, arcaica, muitas vezes vão remeter a temas que são tradicionais, a temas que são tradicionais. O arquíloco que a gente citou no seu poema de Abandono do Escudo, ele estava se filiando a um tipo de poesia, a uma temática que era praticada por muitos outros poetas, sem que necessariamente isso tivesse a ver com a vida do poeta. Então, essa associação, de novo, essa associação da vida do poeta com a sua poesia é o que vai ganhar força lá no século XVIII, com o romantismo. E aí eles vão recuperar essa ideia da vida do poeta, do eu singular em suas próprias afecções, para poder compor um quadro do que seria o gênero lírico. Então, essas ideias vão ganhando força, ao passo que vão se perdendo essa ideia de que a lírica era, ao fim, um gênero tradicional, um gênero voltado para performance, um gênero voltado para o acompanhamento musical. Rafael, por fim, você falou dessa característica fragmentária de muitos desses versos, desses poemas. Você poderia falar um pouco dos desafios da tradução? Porque já tem os problemas dos tipos específicos de tradução e também relacionado a esse universo que é complicado, muito lacunar, dessa poesia. Como que se lida? Eu penso que, dentre os textos que nós temos à disposição da antiguidade greco-latina, eu creio que os poemas líricos gregos arcaicos são os que oferecem mais desafios para um tradutor. Justamente porque a noção do texto original, do texto de partida, ela é um pouco difusa quando se pensa a lírica grega arcaica. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que nós estamos lidando com fragmentos exíguos, o tradutor se vê obrigado a fazer escolhas. A primeira escolha que ele tem que fazer é que texto crítico eu vou trabalhar. E na lírica, como lidamos com um universo muito fragmentário, o trabalho de estabelecimento do texto é fundamental. E são diversas as edições que fazem propostas, assinalam correções, completam versos, trazem evidências arqueológicas, estudo das fontes, porque uma coisa importante a respeito da lírica é que ela nos veio transmitida em dois tipos de fontes distintas. a gente pode falar as fontes de transmissão direta, que são os papiros, manuscritos, enfim, que passam por esse processo de edição, ou, e aí muito mais numerosas, as fontes de transmissão indireta. E a gente está falando de o que da poesia lírica está em outros autores, mais bem conservados. Então, nós temos essas duas fontes de transmissão e é preciso sempre pensar na hora que você vai se deparar com um fragmento de poesia lírica o quanto que esses poemas passaram já por um filtro. Digo assim, o autor que citou aquele poema ou o editor que recolheu esses fragmentos e preparou uma edição. Então, a nossa relação com a lírica vai ser sempre um pouco problemática, vai ser sempre um trabalho que deve ser feito juntamente com a interpretação. Juntamente com a interpretação, com o comentário, com a articulação desses dois campos. Mostrar a história daquele poema é muito importante também, mostrar como aquele poema chegou até nós. E daí nós temos diversos tipos de traduções, muito em voga hoje em dia, são as traduções que vêm de um ponto que tentam se apropriar poeticamente desses versos. Tentam fazer uma tradução que emule, que emite o ritmo, a sonoridade daqueles versos, aquele texto original, aquele texto de partida. Então, nós temos esse tipo de tradução e também as traduções mais acadêmicas, que aí vão se voltar para aspectos materiais do texto, que vão se voltar para reconhecer como aquele texto foi transmitido, a fortuna crítica dele, como ele chegou até nós daquele modo. Uma discussão vasta nesse sentido sobre tradução poética e tradução acadêmica, uma questão que não necessariamente precisa ser colocada como oposta. Muitas traduções acadêmicas vão mostrar um cuidado estético em tentar reproduzir alguns elementos, bem como traduções elementos do texto original, bem como traduções poéticas vão buscar não só recriar o texto, mas também retomar alguns de seus elementos chave ali, alguns de seus elementos centrais. Bom, Rafael, muito obrigado por ter falado aqui pela gente sobre esse universo poético que é tão interessante. E eu gostaria de dizer para quem está assistindo o vídeo que vocês podem encontrar algumas referências bibliográficas relacionadas a esse tema. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Gilberto. Até.